Você já parou pra pensar como funciona o processo de superação de um medo no parkour? Algumas coisas entram em jogo quando você quer superar o medo de um novo salto. Então primeiro você encontra o salto, você enxerga ele, enxerga a possibilidade de fazer. Em seguida você começa a se questionar, será que eu alcanço aquela instância? Será que a superfície é aderente? Será que eu consigo amortecer esse impacto? Você começa a testar o ambiente, começa a analisar as possibilidades daquilo ser seguro de você conseguir chegar no salto que você quer. E nisso tudo até que você passa bastante tempo pra garantir que vai dar tudo certo, ganhando confiança aos poucos. E aí você se prepara, respira fundo, corre e não faz o salto. Você já sabe o que consegue, você já tem a certeza que aquela distância é fácil, você consegue acertar seu pé lá, mas ainda tem alguma coisa de travando. Você não sabe muito bem o que, mas não está conseguindo superar. O que que entra em jogo nessa hora? Então vamos lá, eu vou passar pelo processo de desbloquear esse salto aqui, eu nunca fiz, sempre quis fazer. E hoje eu estou me sentindo pronto, eu já sei que eu alcanço, já tenho segurança no obstáculo, mas eu só vou precisar construir a minha confiança e me motivar a saltar. E vou explicando tudo pra vocês como está sendo o processo na minha mente. Vamos lá. Pra começar, é sempre bom aquecer, né? Agora que eu já fiz um aquecimento geral, eu vou partir pra uma parte um pouco mais específica, aonde eu tento me aproximar cada vez mais do salto em si. Não tem muita possibilidade de teste aqui, né? O salto, ele é realmente grande, ele é bem distante aqui, e a única coisa que dá pra simular é pra cá, daqui pra cá, e talvez um pouco pra cá, assim. Então agora, entra a parte mais difícil, em que eu vou ter que visualizar e começar a quebrar a barreira na minha mente. O salto, ao mesmo tempo que ele é longe e alto, eu sei que eu consigo chegar, eu sei que eu consigo fazer. Sabendo que eu consigo chegar, que vem o desafio, porque é aí que envolve a quebra da barreira do medo. Porque você tem as habilidades, você tem a capacidade de chegar no salto bem seguro, só que tem só o medo, mais nada. E como quebra isso? Então, em primeiro lugar, eu vou visualizar bastante o salto, vou correr pra borda, ficar enxergando eu chegando com o pé lá certo, seguro. Pensar bastante no movimento do meu corpo. Vamos lá. Ok, agora eu consegui criar um pouco mais de confiança, um pouco mais de preparo psicológico pra fazer esse salto. E ao mesmo tempo que eu tô desbloqueando, o salto também tô tentando mostrar o processo de desbloqueio na câmera, né? Isso complica um pouco mais, porque eu tenho que me preocupar com a filmagem também e explicar o que tá passando na minha mente. O que demora um pouco mais pra acontecer, né? Pra desbloquear o salto. Então agora eu vou entrar na parte de motivação. Como funciona? Eu vou tentar me isolar ao máximo, vou deixar a câmera parada, filmando lá. E vou internalizar tudo que eu preciso pra me motivar. Eu posso usar de diversos artifícios, como objetivos, que pode ser o próprio salto, né? Objetivos que você tem em mente, pode ser o próprio salto, ou algo além desse salto. Então pra você atingir o próximo objetivo, você tem que superar esse agora, né? Digamos. Você pode usar de música, que eu vou usar. E também você pode pensar em coisas que te inspiram, né? Vídeos de parkour. Eu penso bastante em vídeos de parkour que me inspiram. Posso até deixar o link de um aqui embaixo na descrição. Personagens até de desenho, de filme, ou então pessoas que treinam. Ajuda bastante a você se motivar a fazer o salto ou desbloquear um medo. Meu, quando você fica muito tempo tentando desbloquear, às vezes você perde a energia acumulada pra fazer o salto. E é isso que tá acontecendo por conta de ter ficado gravando o processo. Eu acabei atrasando um pouco a minha superação do salto aqui. E agora eu vou ter que me internalizar mais ainda pra quebrar essa barreira. Nossa, meu. A sensação no ar de fazer esse salto é muito foda. É muito da hora. Eu tive que aproveitar uma janela mental entre estar com medo e não estar com medo, né? Depois de um processo tão profundo de quebrar essa barreira do medo, de ganhar confiança aos poucos, o medo às vezes desaparece por um leve segundo, assim, né? E ele ainda existe, ele continua lá, mas ele fica fraco o suficiente pra você superar. E é nessa hora, geralmente, que é seguro fazer o salto, né? Você consegue deixar a barreira um pouco mais fraca e atravessar. Nem sempre é assim. Às vezes o medo tá muito forte, mas você tem muita confiança ao mesmo tempo. E aí, quanto mais confiança, mais forte pode ser o medo que você vai superar da mesma forma. Mas nesse caso, eu consegui aproveitar essa janelinha em que o medo abaixou um pouco, a confiança tava alta e foi mais que o suficiente pra superar. Então, como todo salto, uma vez é a mesma coisa que nunca fazer, né? Então, vamos repetir. Então, o que agora o salto já tá feito, já tô com confiança pra repetir, tá na hora de aperfeiçoar um pouco, né? Eu não sei se eu vou conseguir cravar hoje, mas com certeza eu vou repetir ao longo do tempo pra chegar o momento que eu vou conseguir cravar. Mas eu vou tentar deixar ele um pouco mais amortecido, né? Eu tô batendo e caindo, batendo e caindo. Vou tentar controlar mais a velocidade pra chegar com mais controle no obstáculo. É, não vai dar pra cravar o salto hoje, mas eu já tô bem feliz em aterrissar e ficar em cima do muro um tempo. Significa que eu já consegui alinhar mais o salto. Se você sabe alguma técnica que você usa pra desbloquear os seus medos no parkour, comenta aqui embaixo o que você faz e se esse vídeo te ajudou a pensar em novas possibilidades ou se você já faz alguma coisa desse vídeo aqui. Deixa aí o comentário e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho